olá pessoal sejam todos bem vindos a mais um passeio meu nome é andré carvalho e vou conduzir vocês a esse belíssimo local é todo ano eu faço uma duas imagens desse lugar e a gente está aqui no Conrado a localidade aqui em Parnaíba no bairro Igaro Sul vocês estão vendo aqui uma uma prática de transporte aonde passa-se as pessoas para um outro povoado outro lado de lá Maranhão e aí a gente tá vendo aqui ainda estamos ainda no começo ainda do inverno então vocês vão presenciar essas imagens com algumas bancos de areia né e infelizmente nesse dia né foi no sábado eu observei que tinha uma pessoa um jovem que se afogou né nessa nessa lagoa pessoal assim é aqui pode ter um local que vende-se bebida né aqui tem uma as manjubinhas muito boas por sinal e eu estou vendo aqui esse banco de areia né esse aqui com o inverno isso aqui fica praticamente tudo tomado né então essa travessia aqui do do barco ela ela passa por tipo uma linha reta né então vocês estão vendo aqui essa aqui é o local Conrado e mais lá na frente a Lagoa da Prata e aí a gente tava aqui e aí já cheguei cheguei tava corpo de bombeiros a polícia é mas acho que o jovem se afogou acho que era meio-dia e infelizmente acabou falecendo ainda não foi encontrado ainda o corpo mas a minha solidariedade solidariedade para os familiares né que perdeu esse jovem né então assim pessoal muito cuidado né vou beber não entre dentro d'água não é perigoso tá bom então vocês estão vendo aí né o barco levando uma pessoa de moto também para o outro lado tá a gente vê muito essa essa questão né essa essa travessia né então eu tô mostrando aqui para vocês como é que é essa prática desse trabalho aqui do pessoal e assim a gente vê que um pouco mais essa região né a gente tá no Rio Parnaíba certo esse aqui é o Rio Parnaíba eu falei com Lagoa mas não é o Rio Parnaíba né antigamente eu falava muito muito que aqui é o Rio garoçu mas não é Rio Parnaíba viu pessoal então aqui a gente tá nessa 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 localidade aqui que é o Conrado tá então a distância do centro da vida uns 10 km eu acho isso que é um pouco mais aqui no inverno pessoal fica tomado de água essa o bar mesmo ele não ele fica só fica só em cima né embaixo fica tudo de água tem uns vídeos meus aqui mostrando Conrado na época do inverno vocês vão ver a diferença né de de como é né ali vocês estão vendo a veja flora e mostrando aqui um pouco mais aqui para vocês né é muito bonito esse lugar recomendo para quem não conhece né vir aqui no finalzinho de tarde ver o pôr do sol entendeu muito muito bonito eu fiz esse trajeto de moto né vou botar também no canal até para vocês saberem a como é que se é chegar né até aqui né às vezes o pessoal não sabe direito então mostra aqui para vocês um pouco mais né a pista né e mais lá lá na frente a vigeflora né para que vocês possam ter uma noção do local aonde fica né a gente tá aqui na cidade de Parnaíba um dos cartões postais da cidade pessoal não conhece muito Conrado porque tem a questão da Lagoa do Bebedouro tem a Lagoa do Portinho mas aí vocês estão vendo aí que o Conrado também é um local muito bonito vale a pena conhecer esse local tá bom e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do passeio se inscreva no canal deixa seu like tá bom compartilhe o vídeo tá ajuda bastante o vídeo a crescer entendeu e outras pessoas que não conhece acaba encontrando o vídeo tá certo o vídeo ainda não terminou mas espero que vocês gostem das imagens tá bom forte abraço fica com Deus e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto